DJ Santita ser o melhor dos Mandela O melhor dos Mandela E não me dá sacanagem Ela acha que é sexo agressivo depois de fumar maconha Que isso? Piraca! Sex com essas sem vergonha Sex, 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 sex Depois de fumar maconha Sex, 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 sex Sex, 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 sex rock Tá com fome É goçado que zombie é você É você, é você, é você Sex, 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 sex Sabe o que vai acontecer? Sex, 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 sex fem para Sexto, 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 sexto sem parar Sexto, 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 sexto sem parar Sexto, 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 sexto sem parar DJ Santita ser o melhor dos Mandela O melhor dos Mandela Não me dá sacanagem Não me dá sacanagem Não me dá sacanagem Elas querem sexo agressivo depois de fumar maconha Que isso? Piratex com essas civer Tá, tá, tá com fome, tá com fome Eu vou só doeste Tómio é o o sábio, 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 sábio Pegue a base Sexos, 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 sexos de mana